Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos de Conan Hay, o mais novo lançamento da editora Mythos. Você já vem em primeira mão aqui no seu canal Poptopia. Conan Hay Omnibus Vol. 1 é uma edição em capa-cartão com 416 páginas. Hoje no site da Mythos esse quadrinho está custando R$ 84,00, o que torna ele até um quadrinho acessível se você pensar que hoje tem quadrinho de 200 e poucas páginas com capa-cartão custando R$ 89,00 aí quando se trata, por exemplo, de Marvel ou DC. Mas o que eu quero falar é que Conan Hay Vol. 1 me surpreendeu, né? Me surpreendeu porque eu não estava esperando que a gente tivesse histórias boas assim no nível que eu encontrei neste encadernado. Digo isso porque eu já venho lendo Conan da Dark Horse desde o volume 1 do Conan que a Mythos vem lançando, né? Resenhando, inclusive, aqui no canal. Você encontra vídeo de todos os volumes. E confesso que os três primeiros volumes são muito bons. O quarto e o quinto já dá um a tal. E no sexto e no sétimo a gente tem histórias que até parecem que estão se repetindo. Então eu fiquei com essa expectativa que talvez eu fosse ver mais do mesmo nesse volume aqui de Conan Hay. E Timothy Truman, que é o roteirista com arte do Tomás de Orelo e as cores do Rosé, Vila Rubia, consegue entregar uma versão do Conan bastante interessante. Isso só comprova minha teoria de que esse é um personagem extremamente versátil. Mesmo os escritores recorrendo a um recurso já utilizado anteriormente, que é o Conan contando suas próprias histórias, isso no começo da fase da Dark Horse também foi utilizado pelo Kurt Busiek, aqui a gente vai ver o Conan narrador numa posição já consolidada como rei. Rei de uma aquilônia conquistada, ainda não conquistada, mas de uma aquilônia sitiada, e um rei subjugado. O Conan já começa aqui nessa primeira minissérie desse encadernado, que é a minissérie A Cidadela Escarlate, lutando para sobreviver e tentar retornar ao seu reino para evitar que ele caia na mão dos seus adversários. Nesse caso, um dos adversários é o Tichota Lanty. Essa versatilidade do Conan está inerente em um personagem que usa sempre os mesmos elementos para contar quase que sempre as mesmas histórias e ainda assim prender a nossa atenção. Aqui um Conan rei já maduro, já com cabelos grisalhos, conta suas histórias para um cronista chamado Pramis e leva a gente junto nessa jornada de recordações de como ele sobreviveu a tantas adversidades e conseguiu se consolidar no trono. Isso é interessante. A presença do vilão Tichota Lanty é o elemento do sobrenatural aqui em uma história Howardiana. Um Conan que tem que lidar com criaturas monstruosas convocadas por esse feiticeiro para derrotá-lo, enquanto ele ao mesmo tempo tenta não só sobreviver, mas fugir da prisão na qual ele está encarcerado para reconquistar sua coroa. É uma trama bem de ação, bem porradeira, com um Conan bem menos preso, um Conan mais solto, um Conan mais... Pelo menos a gente está vendo essa história a partir da memória do Conan, então tudo indica que ele, sim, exagerou um pouco nos seus contos para enaltecer ainda mais o seu legado. Eu gosto dessa primeira história, Cidadela Escarlate, e gosto muito também da segunda história que tem nesse encadernado, da segunda minissérie, que é A Fênix na Espada. A Fênix na Espada mantém a equipe criativa do Timothy Truman contra o Mais Giorello e as cores do José Villarubia. Ao meu ver, as cores do José Villarubia dão um charme completamente elegante para essas histórias. Aqui em A Fênix na Espada, o Conan velho aparece ainda mais velho e, ao mesmo tempo, o elemento do sobrenatural também parece ainda mais presente. Aqui ele vai enfrentar um cara chamado Ascalante, que é um aspirante a roubar o trono da Aquilonia. E esse Ascalante tem como trunfo um escravo, que é, na verdade, o Tote Amon. O Tote Amon está escravizado porque perdeu seus poderes e, enquanto ele está a serviço desse cara para derrubar o Conan, ele também está buscando reconquistar a joia que faz com que ele seja um mago respeitado e poderoso. Para derrotar esse cara, o Conan vai precisar de algumas reviravoltas e A Fênix na Espada é a história que coloca o Conan quase como um escolhido. Ele é convocado por um mago ancestral, quase um Gandalf, fazendo um paralelo com o Senhor dos Anéis, e ele tem a sua espada ungida para enfrentar esse mal que está ameaçando o mundo. Essa insígnia da Fênix na Espada do Conan é um símbolo de que ele foi escolhido para representar o que há de bom, para representar o lado bom dessa luta. É um quadrinho muito bacana. Eu tenho visto o Conan sair por diversas editoras, gosto muito do Conan da Titan Comics que a Panini vem publicando, me divirto bastante com o Conan da Glenark, a Pipocchi, que vem publicando, mas o meu preferido ainda são as versões da Dark Horse. Além disso, a Panini publicando o Conan Omnibus, naquela versão mais tradicional do personagem que era da Marvel e agora não é mais. Enfim, com tudo isso, esse Omnibus resgatou a minha vontade de ler o personagem, sim. Depois de Fênix na Espada e Cidadela Escarlate, a gente tem Conan e os deuses da meia-noite. O deus da meia-noite. Aqui a equipe criativa muda. Nessa minissérie a gente vai ter Joshua Dissart no roteiro, com arte de Will Conrad. Então já muda um pouquinho a dinâmica das histórias do personagem. Nessa minissérie, das quatro que são reunidas nesse encadernado, a gente vai ver o surgimento da introdução do personagem Zenóbia, que é uma rainha. Essa rainha vai estar ali gestante, vai estar esperando o filho do Conan. Isso vai dar uma dinâmica completamente diferente das outras histórias que a gente tinha visto até então, nesse mesmo encadernado. Não cai o nível, mas muda o ritmo. É um Conan mais preocupado com outras questões que não apenas garantia sua coroa. A gente tem as figuras sobrenaturais e os monstros horrendos se fazendo presente, como sempre nas histórias do personagem. A gente tem uma mudança de rumo nessas histórias. E por fim, a minissérie que fecha esse encadernado é justamente a minissérie que eu achei um pouquinho mais abaixo das demais, Os Demônios de Kitai, As Feras do Oriente, onde a gente vai ver o Conan indo realmente lá para o Japão, para o Extremo Oriente, lidar com outro tipo de cultura. A gente tem uma edição aqui intitulada, inclusive, Choque Cultural. Esse arco me lembrou muito aquela minissérie Shogun, que ganhou vários prêmios aí, passava na TNT, onde a gente via um estrangeiro chegando ali no Oriente, tendo que lidar com as questões dos samurais, com a questão de ele eventualmente se tornar um Ronin, entender a cultura daquele povo, a forma de luta daquele povo. E o Conan passa muito por isso, ele e o seu companheiro. A gente vai ver um desenho, inclusive, produzido por... A história inteira é produzida por uma dupla de artistas orientais, o Akira e Yoshida, com a arte do Paul Lee, vão entregar aqui uma versão diferentona do Conan, uma versão talvez quase oriental do personagem, e que é curioso para a gente que gosta dele, conhecer todas essas perspectivas diferentes do semério de bronze. Conan Omnibus Vol. 1, Rei Conan, na verdade, Omnibus Vol. 1, intitulado aqui de Deuses e Demônios, é uma baita aquisição para a sua coleção, se você for fã de histórias de espada e feitiçaria, como eu acabei me tornando, à medida que eu fui lendo as histórias desse cara aqui. Está à altura do legado do Robert Howard, e vale muito a pena esta edição, porque é um formato que você pode pôr na mochila, levar para ler e ficar despreocupado. É um Omnibus acessível, assim eu diria. Esse foi o Poptopia de... Agora, se não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, a ganhar relevância nessa concorrida plataforma, afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço. Até a próxima.